Vou lhe contar Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor Para se lançar Quem faz parte dessa cena Gravando Pode rodar Pra cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Tá combinado? Basta aprender Sambar dobrado Basta aprender Sambar dobrado Basta aprender Sambar dobrado Basta aprender Sambar dobrado